Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Ah, passarinho. Cobrinha. Olha a ult, cara. Deu bom. Toda vez que entra na tela de loading, você fica com aquele filho na barriga, tipo, será que dá? Será que não dá? Entendeu? Aí já viu, né? Vai e carregou. Dessa vez vai dar certo. Vambora. Geral está pronto no bagulho. Ficou da hora o chapéu de Hokage com essa arma, com essa roupa. Fala sério. Eu sou muito estilista, cara. Eu sou muito estilista. Tá maluco? Olha, meu amigo. Vai, acroba. Pretendi em algum lugar. Olha, acroba. Beleza. Não tem nada para jogar no cara agora. Agora tem. Olha a cobra, cara. Estou com uma build nada a ver, mas, né? Pelo meme. Pelo meme! E aí, o ataquezinho ficou puto. Então, cuidado com a cobra. Cuidado com a cobra. Não atravessa, mas ele não consegue subir também. Do mesmo jeito que não atravessa, ele não sobe a parada. Matamos a galera. Matamos a galera. Vou dar um pulo aqui para ver se não tem ninguém aqui, né? Ficar ligeiro. Aparentemente, não veio ninguém para cá. Um cara do outro time já quitou. O cara já está em choque. Um já foi de base. Olha a croba. Passarinho vai pegar. Vai pegar na parede. Fazia tempo que eu não usava a shuriken demoníaca, cara. Um bom tempo mesmo. Foi de base, meu irmão. Foi de base. Ninguém subiu do outro lado ainda. O cara está tudo focado em um lado só. Esqueceu do resto. Esqueceram do resto. Nice. Deixamos o cara paradinho para o Kamui na hora. Na medida. Olha o passarinho. Não viu. Quando ele viu, era tarde também. Boa time. O cara tentando ir para lá. Ele acha que ninguém viu ele. Olha lá. Ele acha que ninguém viu ele. É o miserável invisível. Tomou a picada da cara. E nem viu a croba e nem viu de onde veio. Tá. Vamos ajudar ali, ó. Nameless. Baixo de quem? De leve. Esse aqui desistiu também. Esse aqui desistiu também. Subir o bagulho? Não. Tá de boa, né? Tá de boa. Tem um cara aqui, ó. Parado. FK. Já que o cara desistiu também. Vai ficar aí. Vai falecer logo. O cara desistiu para voltar depois que já estava morto, cara. Aí não dá, né? Tá. Investiu a primeira. Um passarinho. Um passarinho. Cobrinha. Olha a ult, cara. Deu bom. Até o cara levantar, ele já tinha morrido, já. Aqui acabou, clã. Essa daqui acabou. Salve, renegado. Tranquilão, mano? Manda de novo depois que acabar a partida. Por quê, mano? É verdade. Tem vezes que demora para entrar. Dá um cagasse de leve. Só de leve, só. Só de leve. Boa, time. Obrigado demais pela moral, meu brother. Tamo juntasso mesmo, velho. Valeu mesmo por toda a moral. Ajuda muito a gente aí a manter o sonho vivo. Por que os caras criam esse jogo e não criam umas roupas arrumadinhas? Pô, eu acho que hoje em dia é uma das épocas que tem as roupas mais da hora possível, pô. Hoje em dia tem umas roupas muito bravas. Já foi muito pior. Mas muito pior. Hoje em dia tem umas roupas muito loucas, cara. Umas armas também muito loucas. Essa arma do Madara ficou muito da hora, né, cara? Essa parada do espiral que ele faz lá, eu acho muito louca. Muito brava. Ele achou mesmo o Nameless. Ia funcionar. Ele não percebeu que ele não tem poder aqui. Você não tem poder aqui. Mano, eu tô falando que a parede de pedra tá muito boa, cara. Eu tô falando pra vocês que essa parede tá um absurdo. Essa parede tá um absurdo. Mata o tubarão. Olha lá. O cara não consegue ficar aqui parado. A parede não deixa, mano. A parede não deixa. Essa explosão da parede de pedra tá muito maneira pra defender base e bandeira, cara. Tá muito divertida. Mata o tubarão. Mata o tubarão. Mata o tubarão. Mata o tubarão.